Boa tarde a todos, vamos retomar os nossos trabalhos. E já temos aqui a presença da doutora Lenora Thaís Stefani Panzetti, que é advogada das famílias, que detém a guarda provisória dos menores, no caso de Monte Santo, e não vou reproduzir aqui os nossos precentos regimentais, já é do conhecimento de todos, para a questão de economia, e eu passo a palavra à doutora Lenora para fazer os seus esclarecimentos e depois em seguida, como de prática, os senhores e senhoras deputados para as informações, os pedidos de informações, lembrando que depois nós teremos um momento reservado com a senhora Lenora, a pedido dela e que é absolutamente praxe regimentalmente previsto nesta casa, para ouvir as informações que ela considera que são mais reservadas e que devem chegar ao conhecimento desta CPI. Portanto, muito obrigado pela sua presença e eu lhe faculto a palavra, senhora. Obrigada. Só para esclarecer o caráter reservado, é porque eu trouxe um book de cada uma das quatro famílias que detém a guarda dessas cinco crianças, e como tem fotos expondo as pessoas das crianças e das famílias, por uma questão ética e sigilo processual, não se pode deixar essa documentação exposta e ao acesso da imprensa, tá? Eu espero que vocês compreendam e entendam que nesse material que eu trouxe, há fotos de como essas crianças foram retiradas da guarda materna e como essas crianças estão hoje, ok? Sem dúvida que nós compreendemos e acatamos e pronto, isso vai ser ainda submetido a uma votação de praxe aqui, mas creio que nenhum deputado, nenhuma deputada vai se objetar a fazer esse caráter reservado à sua audiência. Eu levo a palavra, senhora doutora. Muito obrigada. Inicialmente, cumpre esclarecer que eu estou neste processo em assistência ao doutor José Ivan Cardoso Batista, que é o advogado que cuida dos processos na Bahia, em Monte Santo. Ele é o advogado constituído nos autos e eu entrei neste processo na segunda quinzena de agosto, quando o doutor Cápio determinou que fosse realizado estudo social destas famílias com estas crianças no estado de São Paulo. Esse estudo social gerou um desentendimento das famílias. As famílias não sabiam como é que era o processo, elas tiveram muitas dúvidas e queriam questionar, e queriam informações, como é que é, como é que não é. Porque durante um grande período, não houve interesse nenhum da mãe, não houve nenhuma movimentação das famílias biológicas que se tivesse contato com essas crianças, que soubesse o que estava acontecendo com cada uma delas. E toda mulher, via de regra, ela quer ter informações, ter detalhes, saber como é que é. E mãe, então, é muito pior, né? Todos nós temos mãe e sabemos que ela quer saber até o que a gente passou no cabelo, né? Ela quer saber tudo o que foi feito. E quatro famílias, ligando para um advogado que fica a 600 quilômetros de Salvador, né? E tendo contato com ele só por telefone, gerou uma certa dificuldade de compreensão e de entendimento. Então, aí é que teve a minha entrada nos autos, o meu acesso no processo. Então, o primeiro passo foi eu conversar com o doutor Ivan, saber o que tinha sido feito, pedir cópias dos processos. E aí, eu descobri a existência de uma medida de proteção à criança e adolescente prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e que foi interposta em 12 de maio de 2011 pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Então, este é um processo real, é um processo movido pelo Ministério Público e que deu causa à retirada das crianças da guarda da mãe biológica. Esse fato muito me estranhou que em nenhum momento apareceu na mídia. Em nenhum momento foi divulgado por quem quer que seja em nenhum lugar deste país, né? E isto gerou muita discussão e muito descontentamento dizendo que as famílias sequestraram crianças, que as famílias estavam com processos ilegais, cheios de irregularidades e que não se foi verificado exatamente o que ocorreu. Esse processo de medida protetiva, ele já estava durando uma investigação anterior pelo Ministério Público do Estado da Bahia, tem relatórios do Conselho Tutelar assinado por três conselheiras da época e tem, sim, uma manifestação também do CRES da cidade de Monsanto e de Euclides da Cunha. Então, existem elementos que comprovam o risco a que essas crianças estavam expostas. Os dois menores, uma menina com, então, dois meses de idade, estavam hospitalizadas, chegaram a ser hospitalizadas. A menina, em especial, com dois meses, chegou a pesar 3,5 kg, o que é um peso adequado para um recém-nascido, que muitas vezes nasce com um peso superior a esse. Mas, com dois meses, ela tinha este peso. Essa menina estava com desnutrição, desidratação e diarreia. A razão pela qual ela chegou a ter esse tipo de comportamento de saúde se deu pelo consumo de leite de vaca, mas sem pasteurização. Então, não se teve a preocupação de saber em que condição esta criança ingeriu o leite. Então, se a vaca tinha ou não mastite, se tinha ou não algum problema, não houve qualquer tipo de cuidado para a ingestão. E essa menina pegou uma infecção séria de estômago, intestino, chamada gastrointerocolite aguda. E, por uma criança de dois meses, isso gera certas complicações muito grandes. Ela não tinha tido nenhum tipo de vacina, nenhum tipo de cuidado anterior, não tinha imunidade e ela podia vir, sim, a óbito. A preocupação do Ministério Público e a preocupação do juízo foi de colocar essa criança em uma outra família que pudesse garantir a sua subsistência. Porque se ela voltasse, nessas condições que estavam, para a família biológica, e aí a gente inclui os avós também, porque sabiam de toda a situação que essas crianças viviam e foram omissos com relação a isso, se essas crianças voltassem, essa criança especificamente poderia ter vindo a óbito. Por que essa criança veio parar na mão de uma médica de São Paulo? Porque esta médica fez a inscrição dela em São Paulo e na Bahia para adotar uma criança que ela queria ser mãe e ela acabou sendo contatada para perguntarem se ela queria ou não adotar essa menina de dois meses. Se ela tinha a pretensão de pegar a guarda dessa menina e se fosse o caso, acabar vindo até a adoção. Ela falou que sim, mesmo sabendo dos riscos, porque como médica ela entendia a necessidade dos cuidados, ela é nutróloga e não nutricionista, como foi mencionado em alguns lugares, e ela é intensivista, ela trabalha em UTI. Então, ela sabe da necessidade dos cuidados de qualquer ser humano, porque ela não trabalha só com crianças. E nessas condições, ela acabou tendo a condição de pegar a guarda desta criança até para preservar a sua saúde e a sua integridade. Essa criança não foi embarcada no dia seguinte, como foi dito, porque na própria situação de saúde que ela se encontrava, se ela viesse a entrar num voo, numa aeronave, o que dificilmente seria permitido por uma companhia aérea, ela poderia vir a óbito pela situação debilitada que ela se encontrava. A menina tinha mais de 30 picadas de inseto pelo seu rosto, e eu trouxe fotos para demonstrar isso. Ela tinha assaduras gravíssimas em toda a sua região genital e de glúteos. Ela tinha uma berne no seu couro cabeludo, e que uma criança de dois meses que não anda, não engatinha, e não tem qualquer tipo de locomoção que não através dos adultos, como pode ter uma situação de saúde desta? O menino de um ano e meio, que acabou indo para Indaiatuba também, ele foi para lá por uma família que está cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção e que já adotou uma outra menina. Essas crianças convivem como irmãos. Assim como a médica também teve deferida a guarda, e já tem uma criança adotada em seu nome, e que veio cerca de um mês e meio posterior à guarda da Stephanie, que é a menina menor. Esse menino de um ano e meio, ele veio com um corte profundo na orelha, em que ele tinha a orelha literalmente pendurada, infeccionada pelo descuido, como foi colocado. Ele tinha marcas cilíndricas nas suas costas, que dão indícios, a gente não pode afirmar que são, mas dão indícios de que sejam marcas desse garro. Esse menino veio com uma infecção grave de intestino e estômago, em que as suas fezes eram pútridas, ou seja, ele ingeria alimentação já deteriorada. Não existia o cuidado com esta criança, da forma como foi dita. E esta foi a razão pela qual essas crianças acabaram sendo hospitalizadas, acabaram sofrendo muitos problemas de saúde, e acabaram sendo retiradas da mãe. E outros aspectos que eu não posso revelar a vocês, pela gravidade da situação, que envolvem os maiores também. Há uma situação que não foi esclarecida, de que as crianças, somente os dois maiores, são filhos de Gerôncio, que apareceu em reportagem nacional, dizendo que era pai dos cinco filhos, e que ele tinha uma dor, e que isso e que aquilo, ele só é pai dos dois mais velhos. As três crianças menores, conforme a própria mãe reconheceu em juízo, são filhas de outros homens. Ela diz que os três são filhos do mesmo pai, mas não se tem a certeza disso. Existem até uma diferença de cor entre eles, sendo que ela não é uma pessoa negra, e o pai, que é o pai biológico dos dois menores, pelo menos até onde a gente sabe, também não é negro, é branco. Como é que o terceiro pode ter essa diferenciação dos dois menores? Não existe exame de DNA, e não existe o apontamento exato de como se sabe quem é pai de quem. Mas existe um processo que está, sim, irregular, pela condução que está sendo dada hoje pelo Ministério Público e pelo juízo, acerca de como essas crianças são identificadas como filho deste ou daquele. Quem é que realmente é o pai? Tem um exame de DNA? Se o próprio Geroncio sabe que essas crianças não são todas filhas dele, por que a Silvânia e o Geroncio se separaram? Por que essa mãe vem, há um ano e meio depois de todo o ocorrido, atrás dessas crianças? Qualquer mãe, qualquer ser humano, independente da sua classe social, do seu estado de riqueza ou pobreza, jamais vai se conformar com uma criança retirada do seu seio, sem que faça nenhum tipo de estardalhaço, nenhum tipo de discussão. Se ela realmente queria essas crianças, se ela realmente cuidava, se ela realmente era a pessoa que ela se disse, por que ela não foi, num primeiro momento, atrás dessas crianças? Por que ela esperou um ano e meio? Nós não sabemos. As crianças, depois de hospitalizadas, depois de serem cuidadas, elas também passaram a ter convívio entre elas. as outras famílias fizeram todas um cadastramento perante o Ministério Público, nas suas cidades, e elas fizeram especificamente, perante o Ministério Público da Bahia e perante o Judiciário da Bahia, de Monte Santo, eles apresentaram toda a documentação necessária para deslegitimar a ter a guarda dessas crianças. Então, sequestrador, como eles foram apontados a nível nacional, não dão seus nomes, seus endereços, não apresentam residência fixa, trabalho fixo, rendimento, não apresentam condições, e não permanecem nessas mesmas residências, e nessas mesmas condições, a qualquer tempo. Eles foram acusados injustamente, sofrendo vários tipos de retaliação, decorrentes da forma como isso foi levado a público. Ninguém falou anteriormente, porque não nos foi dada a oportunidade de falar. Quando falado em rede nacional, nós conversamos por cerca de uma hora, e apenas duas frases foram colocadas fora de contexto, e que geraram toda uma polêmica, inclusive com a ameaça à integridade da minha família. A criança, que está hoje também com a médica, então veio há cerca de um mês e meio após a guarda da Stephanie. O casal de Campinas, que também é discutido, como é que esse casal se apresentou, como é que ele apareceu, esse casal, ele também conheceu as outras famílias, e foi através deste mesmo mecanismo, que todos se conheceram, porque eles não tinham relacionamento entre eles, eles se conheceram através dos cursos de adoção, ministrados pelo Judiciário de Indaiatuba, onde é feito todo um trabalho pelo juízo, pelo Ministério Público, e por todas as entidades, em especial a Irmã Dulce, que é uma entidade assistencial da localidade, que faz um trabalho de esclarecimento das famílias, de como funciona o processo de adoção, como que eles têm que lidar com as situações relativas relativas a uma criança que foi concebida em outra casa. E esse casal de Campinas se dispôs a atender as exigências do juízo, e que foram relatadas pelo Ministério Público, de que os dois filhos maiores, então, quatro, fez cinco anos logo em seguida, em outubro, e seis anos, eles tinham uma afinidade muito grande e tinham uma necessidade muito importante de permanecerem juntos. Então, quantos casais no Brasil se dispõem a pegar duas crianças numa idade de quatro e seis anos, independente da sua cor, da sua condição social, do seu histórico de saúde e da sua condição e se dispõem a cuidar como se filhos fossem. Então, esse casal, ele pegou essas duas crianças mais velhas pela afinidade que elas tinham entre si e se propuseram a educá-las, a criá-las e a dar-lhes condição de saúde e de vida. Foi dito em reportagem que essas duas crianças frequentavam a escola, só que elas não identificavam números, cores, letras, elas não sabem dizer o nome de um único amiguinho da escola, elas não sabem dizer o nome da sua professora e não sabem dizer o nome da escola. Elas não têm essa referência. Isso está atestado por duas escolas onde as crianças estiveram, uma, inclusive, para fazer a adaptação, porque as crianças não conseguiriam entrar num curso normal de alfabetização, inicialmente, do mais velho, por exemplo, se ele não tivesse um apoio, porque ele não tinha o menor conhecimento de qualquer um desses elementos que eu acabei de apresentar. Eles não sabiam brincar. A brincadeira preferida deles era imitar bêbado. Eles relatam que eles consumiam bebida e outras coisas. A gente prefere deixar isso para o caráter reservado. Mas essa é a situação das crianças. As famílias nunca fizeram qualquer coisa irregular e nunca deixaram de querer se manifestar. Mas elas foram impedidas pelo caráter sensacionalista e extremamente ruim que foi divulgada toda essa notícia. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Leinora, pelos seus esclarecimentos, as suas informações. Vou passar a palavra imediatamente à deputada Flávia Moraes, nossa relator aqui fazer, depois eu transcribo, depois o deputado Mioscoto, deputado Paulo Freire. A gente pede objetividade, como diz o deputado Severino, porque nós temos ainda um outro momento da nossa audiência. E eu estou querendo quebrar a rotina da nossa audiência de a gente ficar aqui todas as terças-feiras e se almoçar. Os membros da CPI já estão virando uma rotina, um hábito e os assessores também, provavelmente, que estão aqui até o final, do mesmo jeito, sendo mantidos a pão de queijo e cafezinho. Está certo? Então, vamos ver se hoje a gente consegue superar este tabu aqui da comissão. Deputada Flávia. Presidente, acho difícil você conseguir quebrar isso hoje. Até eu quero agradecer a presença da doutora Lenora, que vem aqui também se manifestar. Eu acho que é importante parte, importante peça dessa investigação que a CPI faz, que já ouviu várias pessoas envolvidas e que é um caso que realmente intriga a todos nós. Queria saber da senhora, a senhora já advogava para as famílias desde o processo de adoção, ou a senhora passou a advogar depois que esse caso veio à tona? Não. Como eu lhe disse, eu entrei neste processo na segunda quinzena de agosto deste ano. Foi aí que eu conheci as crianças. As crianças já estavam... Já estavam com a ablada. Então, foi quando foi dado o estudo social, determinado estudo social. Quem foi o advogado inicial no processo é um advogado da Bahia. Foi ele quem deu a entrada, foi ele quem fez. Eu entrei no momento que foi deprecado o estudo social. E a reportagem do Fantástico foi no dia 14 de outubro. Qual que é a situação legal dessas crianças hoje junto a essas famílias de São Paulo? Elas têm a guarda provisória em caráter temporário, sem... indeterminado o termo correto. Qual foi a intenção de dar a guarda provisória dessas crianças a famílias longe de Monte Santo e que não estavam cadastradas no Cadastro Nacional? Eu entendo que para justamente tirá-las da situação de risco. Por que não famílias mais próximas? Pelo menos até onde a gente sabe não houve nenhum interessado que se dispusesse a pegar crianças nas condições que elas se apresentavam. Por que não o Banco Nacional de Adoção? Quem pode explicar isso é o próprio juiz. A senhora conhece a senhora Carmen? Eu conheci o nome da dona Carmen após a veiculação de matéria. A senhora sabe se ela participou do processo? As famílias relataram alguma coisa sobre a presença dela durante o processo de adoção? A participação dela em algum momento? O que eu soube é que a Carmen é uma pessoa que frequenta a cidade de Monte Santo porque ela tem filhos adotados de lá que ela leva as crianças para terem conhecimento e contato com as suas mães biológicas com frequência e ela participa da venda de roupas em festas em feiras na região de Monte Santo. Mas e essas famílias de São Paulo tem algum contato com ela? Não. As famílias se conheceram através desses cursos de adoção e o contato com a Carmen veio posterior a pessoas que acabaram apresentando. Então, existem crianças de Monte Santo adotadas pelo Brasil inteiro. Não é só em Dayatuba ou Campinas. Mas essas famílias conheceram a senhora Carmen nesses cursos? antes do curso? Não. Elas conheciam pessoas que conheciam a Carmen. Que conheceram a Carmen. Elas não conheciam a Carmen e não foi através da Carmen que elas receberam a condição de ter contato com essas crianças. Tanto que toda a documentação toda a habilitação foi feita através do juízo do Fórum de Monte Santo. Nada foi feito... o conhecimento que a senhora tem junto às famílias conhecimento das famílias a Carmen foi depois do processo de guarda. O conhecimento das famílias com a Carmen não foi... o pessoal não foi através do processo. As famílias tiveram contato de terceiros olha precisamos arrumar uma criança uma família que possa se dispor a ficar com uma criança de 5 e de 6. Quem é que vai ter condição de ficar com uma criança de 5 e de 6? Que se habilite que tenha condição de receber essas crianças nas condições que elas estavam e que não tenham nenhum tipo de restrição que tenham... Quem que são esses terceiros? São duas pessoas que são de Indaiatuba hoje mora em São Paulo e outra que é de Indaiatuba. Os nomes delas? Senhora Érica e Senhora Dora Senhora Érica de São Paulo e Dora de Indaiatuba Esses nomes já foram fornecidos inclusive para o doutor Luciano Tax porque da mesma forma que nós fizemos aqui com a CPI nós também falamos com o Ministério Público e nos propusemos a prestar esclarecimentos quando o caso veio aqui. Essas pessoas que falaram da Carmen Essas pessoas que fizeram contato com as famílias Essas pessoas de dentro do curso Trazendo a informação da existência dessas crianças que precisavam ficar na região para não separar os irmãos E a Carmen era conhecida dessas pessoas? A Érica e da Dora? Eu não sei se da Érica e da Dora mas me parece que uma delas tem criança adotada em Monsanto também Eu sei que a Érica tem um filho adotado em Indaiatuba em São Paulo e que ela fez esse curso na Irmã Dulce e ela participou de todo esse histórico Esse curso é comum a família de São Paulo A Érica que também adotou a senhora de Monsanto Então esse curso é um curso Qual é o nome do curso? É o curso preparatório para adoção É o que é exigido para o Estado de São Paulo para que se tenha esta condição Eu sei que a Dora ela tem criança adotada de Monsanto e foi por processo judicial inclusive um dos processos foi remetido à Indaiatuba Esse curso ele é promovido pelo Judiciar pelo Ministério Público E Judiciar Ministério Público com o Conselho Tutelar com entidades que dão apoio É um curso público Sim justamente para poder promover a inserção das pessoas no Cadastro Nacional de Adoção Então é um curso de... Relatórios que nós temos no momento da retirada das crianças dos pais as crianças mais velhas se agarraram porque não queriam ser retiradas da família Você tem conhecimento disso? Eu sei de uma situação bem diferente do que foi colocado Eu sei que as crianças um, o mais velho principalmente estava na rua Ele não estava através de quem? Essa informação Das famílias As famílias que... Mas elas não estavam no momento da retirada das crianças da família essas famílias não estavam juntas Não, elas estavam no fórum no momento que foi definida a guarda e foi trazida as crianças para eles Estaram sabendo também Eles não viram, né? Não viram Mas foi o que eles souberam dentro do fórum É só isso, presidente Ok Deputada Flávia Muito obrigado A senhora disse no início doutora Renora que a senhora está representando aqui três famílias é isso? Não Três Três famílias são minhas clientes Mas hoje eu estou representando as quatro As quatro famílias São quatro famílias São quatro famílias está representando E essas famílias As quatro famílias são exatamente de onde? Três famílias de Neatuba e uma de Campinas Essas famílias de Neatuba elas moram próximo? Sim Todas as crianças convivem entre si Não são vizinhos de porca Mas Neatuba é uma cidade com 200 mil habitantes e eles se frequentam Mas eles moram digamos assim no mesmo bairro? Não Não moram no mesmo bairro Moram em bairros distintos Mas eles Moram na cidade O ambiente de proximidade deles portanto é a cidade Sim Não é o bairro Não E são três lá e um em Campinas Sim E essas famílias As famílias que iriam adotar por quê? Elas têm uma razão em comum? O sonho de ser mãe Mãe e pai Por impossibilidade biológica? Sim Ou biológica Ou porque queriam mais um filho Mas assim Não Mas a senhora poderia discriminar dessas quatro famílias qual é a razão de cada uma ou se elas têm uma razão única em comum Por exemplo As quatro já estão batalhando por adoção porque os quatro casais por alguma razão químico-biológica não podem não podem ter filhos Então eles resolveram Eu estou falando por hipótese está certo? Ou não Ou cada uma queriam adotar porque queriam ter mais um filho não queriam ou não podiam ou não queriam ter de forma biológica resolveram a razão tem informação sobre isso? Todos eles tinham a pretensão de adotar e eu acredito que por razões biológicas Nenhum tinha filhos biológicos? Não Tinham Uma das mães que é a mãe do menino de um ano e meio já tinha uma criança adotada anteriormente alguns anos antes no estado de São Paulo A mãe da primeira nenê a mais nova ela um mês e meio depois adotou outra criança ela estava no cadastro da Bahia e no cadastro de São Paulo depois que ela pegou a guarda da menina saiu a guarda de um menino que tem pouca diferença de idade entre eles Perfeito Eu pergunto o seguinte então nenhum dos quatro casais tinham filhos biológicos? nenhum deles Um deles tinha um filho já adotivo e o outro alcançou a adoção de um segundo logo após o caso de Monte Santo E qual foi o procedimento originário desses casais para esse procedimento? Foi o cadastro nacional? Foi O cadastro na Bahia e o cadastro de São Paulo a senhora falou há pouco Sim Eles fizeram o cadastro deles encaminharam toda a documentação diretamente ao fórum de Monte Santo Tem inclusive documentos que comprovam que foi enviado fax para Monte Santo com a documentação destas famílias por volta do dia 20 de maio ou seja posterior a medida protetiva e a guarda das crianças quatro mais novas só foi deferida primeiro de junho então a história de que foi rapidamente não é bem assim Isso tratando de uma medida protetiva temos que analisar isso se analisar o processo de destituição de patro-poder com o lado com a adoção sem a análise da medida protetiva há irregularidade agora se buscada a justificativa da medida protetiva em conjunto de destituição e adoção não há irregularidade o senhor sim eu pergunto o seguinte esses casais pelo que a senhora já não as poucas coisas que a senhora nos revelou aqui são casais de vamos dizer classe média média classe média alta classe média 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 a senhora falou até que uma não era nutricionista era nutróloga a senhora podia uma curiosidade aqui a parte qual é a diferença de uma nutricionista para uma nutróloga são faculdades diferentes nutricionista não é médica é nutricionista sim e a nutróloga é uma médica nutróloga médica nutróloga responsável por nutrologia certo então são famílias de casais profissionais liberais que tem uma renda estabilizada eu pergunto isso porque só para lhe alertar a senhora deu muita ênfase aqui as condições vamos dizer indigentes ou precárias o termo é meu aqui pode estar mal usado dessas crianças nas suas famílias originais na sua família originária e as condições digamos assim supostamente e com certeza nós não estamos muito focados nisso só para lhe evidente que qualquer família de classe média em São Paulo vai ter condições materiais de higiene de bens de acesso material infinitamente maior do que a média das famílias de Monte Santo ou do município de Gurupá no interior do Pará onde eu moro ou no interior de Goiás ou em qualquer outro lugar então não é isso que vai nos sensibilizar mais ou menos para justificar nós queremos saber o processo legal porque isso pode não é o caso das famílias ou pode não ser o caso dessas famílias que a senhora advoga mas pode ser o caso de outras famílias que estão envolvidas com crime com crime organizado para fins de adoção que aliás é muito rentável no Brasil e no mundo e esse é o nosso papel aqui de fazer a investigação por este foco no ponto de vista social sem dúvida alguma qualquer criança de Monte Santo se botar numa família de classe média de São Paulo qualquer que seja o município com certeza elas estarão mais protegidas no ponto de vista dos bens materiais do que em outra condição eu lhe pergunto o seguinte a senhora falou que uma dessas famílias acabou de ou logo depois alcançou uma adoção no banco de adoção de São Paulo sim o que faz sentido para mim uma família de São Paulo se credenciar no banco de adoção de São Paulo e aguardar o processo legal e obter eu pergunto por que que além de São Paulo Monte Santo na Bahia que era uma cidade que eu via assim a conhecer a partir da coisa do Fantasma não que eu sem nenhum desprezo a cidade de Monte Santo mas eu particularmente não tinha a menor noção da existência dessa cidade por que que uma família em São Paulo que se credencia no banco de adoção de São Paulo isso tem sentido no meu se credencia também especificamente em Monte Santo e não no Rio de Janeiro que é mais próximo de São Paulo e não em Minas Gerais ou em Juiz de Fora que é mais próximo de São Paulo e são capitais mais conhecidas porque em Monte Santo se é que a senhora pode qual é a motivação dessas famílias para Monte Santo a primeira mãe acabou indo para Monte Santo e fez também que teve o deferimento da segunda criança ela fez o seu cadastro por São Paulo e fez em seguida o seu cadastro também em Monte Santo por que que ela fez o cadastro em Monte Santo porque como médica e na especialidade que ela tem ela teve notícias de que na Bahia era um pouco menos demorado um processo de adoção porque muitas pessoas não queriam cuidar das suas crianças e não tinha de que forma não tinha toda aquela espera não que não fosse legítimo o processo o processo legítimo foi e o era mas que ela poderia se cadastrar porque sempre haviam situações de crianças que não eram colocadas ou seja existiam facilidades em Monte Santo que não existiam em São Paulo não é facilidade não seria o termo facilidade no processo legal para não ser mal entendido o que existiam eram condições de maior celeridade eu acho que seria o mais adequado facilidade nesse sentido de celeridade ser mais rápido sim mas ela soube ela obteve essa informação de que forma porque deixa eu lhe dizer a minha provocação é muito esquisito uma pessoa em São Paulo que se habilita no banco de adoção de São Paulo descobrir a existência de Monte Santo para saber que lá em Monte Santo que é uma cidade digamos assim de pouquíssima notoriedade por qualquer razão e aí faço a ressalva nada contra Monte Santo nenhum nenhum pejor com relação a Monte Santo mas em Monte Santo quer dizer ela soube desta facilidade no sentido da celeridade de que forma? porque tem uma cliente dela uma paciente dela que tem uma criança de Monte Santo adotada em seu nome que é a senhora Dora e que cujo processo tramitou por Inetuba o processo foi iniciado em Monte Santo e foi remetido para São Paulo foi assim que ela poderia nos dizer e aí talvez até nem saiba a senhora poderia nos dizer como é que essa senhora Dora chegou eu reproduzo a pergunta para a senhora Dora como é que a senhora Dora de São Paulo está certo? me parece que ela morava na Bahia e depois ela veio para São Paulo ah, então a senhora Dora é baiana não? sim, me parece que sim a senhora Dora então é baiana e lá na Bahia ela já trouxe essa informação de que existiam essas celeridades essas facilidades no processo de Monte Santo então foi assim que ela tome conhecimento digamos assim do caminho Monte Santo do foco Monte Santo então as famílias eu suponho que as famílias que a senhora advoga estavam cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção as famílias? todas elas? não não todas elas elas estavam porque a finalização do cadastro é só posterior a todos os cursos todos os os trabalhos que são feitos e essa inserção no cadastro ela é morosa ela não é do dia para a noite ela tem toda uma exigência legal sim mas elas estavam no processo de cadastramento já elas já estavam nesse processo de cadastramento não estavam cadastrados mas estavam caminhando para isso sim tanto que toda a documentação do cadastramento foi encaminhada para Monte Santo para o juiz de Monte Santo demonstrando justamente essa situação então existiam cadastrados e existiam quem estava se cadastrando duas famílias já estavam cadastradas já tinham todos os cursos já tinham todas as exigências e uma não então a senhora está dizendo que duas das quatro famílias estavam cadastradas no cadastro nacional de adoção e duas não uma uma estava em processo e a outra também essa que não estava estava em processo sim as duas que não estavam estavam em processo porque acabou se concluindo em seguida tanto que uma acabou tendo a adoção de outra criança a senhora tem informação se as crianças estavam no cadastro não sei não sabe as crianças adotadas não sabe na verdade as crianças não estão adotadas isso precisa ficar muito claro as crianças tem guarda provisória desculpa essas crianças que estão sob guarda provisória se elas estavam no cadastro ela não tem informação não sabe bom era só isso eu lhe agradeço pelas suas esclarecimentos o deputado Luiz Coto Sr. Presidente a informação o juiz Luiz Roberto Cápio a informação que nós temos o juiz determina retorno de crianças após adoções irregulares na Bahia Roberto Cápio decidiu que cinco filhos do casal baiano retornem para casa segundo o juiz o processo da adoção ocorreu com muitas irregularidades o juiz de Monte Santo determinou nesta terça-feira 27 que as cinco crianças baianas que foram entregues para adoção a famílias paulistas voltem a viver com os pais biológicos segundo o juiz o processo de adoção das crianças ocorreu em meio a diversas irregularidades e aí diz que o juiz determinou que as crianças sejam retiradas das famílias adotivas e serão levadas para um grupo de um espaço de acolhimento provisório onde recebam acompanhamento psicológico para que possam se readaptar ao convívio com os pais biológicos e também terão esse apoio então eu pergunto isso mostra sobre dentro de que é claro que o tanto o advogado tem que fazer a defesa dos seus clientes agora pela informação que nós temos é de que ou seja aparece que a figura que aparece na ligação com essa senhora Dora é a Carmen é a Carmen que faz essa ponte mais um elemento para que se investigue com profundidade a relação desta figura com todo esse esquema que acontece naquela região é ou seja quando a doutora Lenora e é claro que a advogada tem que fazer a defesa dos seus clientes agora a senhora está usando o mesmo procedimento que o juiz fez para justificar a forma como ele determinou a adoção o que é que ele diz ele diz olha o casal não é de lavradores são viciados em droga não são um casal depois as crianças foram encontradas sozinhas e abandonadas as crianças não foram dadas em adoção toda a apuração dos fatos iniciou pelo conselho tutelar ou seja já existiu a advertência do conselho tutelar as crianças não foram retiradas da força as crianças estavam bastante doentes os pais não recorreram na decisão então é quer dizer é uma defesa que se acusa é familiares ou seja aqui também há um processo inclusive do SEDECA que vai o centro de defesa da criança e do adolescente já entrando com a representação contra o juiz por uma série de denúncias que ele faz contra aquela instituição então senhor presidente eu não tenho dúvida e a partir dessa decisão do juiz Luiz Cápio que o processo foi todo derivado de irregularidades por isso a determinação para que retorne espero que não fique só nisso aqui mas se investigue para saber efetivamente se aquilo que foi dito também pelo juiz e que ele não tinha dúvida de que ali havia uma quadrilha é que não apenas fazia ou seja essa tramitação nacional em vários estados mas que também tinha repercussão internacional então eu não faço pergunta a doutora Lenora com certeza ela tem toda a defesa mas eu só quero dizer o seguinte que na realidade o procedimento que ela usou de desqualificar a família desqualificar um exemplo aqui a informação que nós temos aqui é que a casa do senhor Jerôncio foi queimada então já mostra de que as coisas não estão tão tão elucidadas então nesse sentido eu quero dizer que é um direito que ela tem de fazer a defesa mas é importante que a defesa não seja da desqualificação dos outros que somente dos familiares ou seja aqui foi dito inclusive era bom que a doutora Lenora estivesse aqui no dia em que nós ouvimos o juiz o promotor a mãe a representante do centro de defesa e ela faria não sei se na que momento ela teria todas as informações daquela advogada ela acompanhou todo o processo o processo da CPI é público ela teve acesso a todas as informações bastava doutora ter tido o convite tanto que em nome das famílias em nome das famílias quando a CPI se manifestou dizendo que gostaria de ouvir a situação a versão das famílias que iria ouvir nós aguardamos que nós fôssemos convidados e isso não ocorreu razão pela qual nós encaminhamos um ofício dizendo nós queremos falar e eu trouxe a documentação para comprovar e não só falar ao Léo mas também comprovar com elementos aquilo que está sendo dito por isso do caráter reservado em seguida para proteger as crianças e para seguir a regra da ética e do sigilo processual certo? naquele momento nós não tínhamos a informação de que a senhora era a defensora daquela família doutor saiu a minha imagem em rede nacional mas sim saiu a imagem e saiu meu nome meu nome e a minha imagem em rede nacional mas a senhora disse que tinha outro advogado sim e se fizesse contato com ele ele iria dizer sobre a minha pessoa nesse sentido esperamos de que os fatos sejam investigados obrigado deputado eu remeto a palavra ao deputado Paulo Freire senhor presidente eu ouvindo aqui a nobre advogada dando o relatório o relatório da condição das crianças que foram adotadas que divergem totalmente daqueles relatórios que nós tivemos conhecimento na audiência passada com a presença do juiz do promotor aonde foram colocados aqui até mesmo a separação destas crianças com a mãe como foi dito aqui que o filho mais velho estava fora de casa na realidade o que o que ficou que ficou patente para nós aqui é que ele fugiu ele estava fugindo pois se abraçou com a mãe chorando dizendo que não queria ir embora e os relatórios que chegou ao nosso conhecimento naquela audiência era de que realmente eles estavam indo na escola que eles estavam com boa saúde que viviam dentro de casa que tinham uma boa relação com a mãe enfim família pobre sim porém vivendo em condições de harmonia com o pai com a escola com a comunidade e todas as informações que nós recebemos senhor presidente é totalmente diferente daquilo que nós acabamos de ouvir daqui da da senhora advogada concernente a isso mas senhor presidente eu acredito que tudo isso agora é irrelevante porque diante da decisão do juiz nessa terça-feira foi dada essa decisão agora portanto uma informação quentinha podemos assim dizer da determinação do juiz em que as crianças agora voltem para os pais biológicos aquilo que nós falamos aqui na última reunião senhor presidente queríamos sugerir sugerimos isso ao ministério público através desta CPI que pudesse realmente recolher estas crianças e que estas crianças ficassem em um abrigo aos cuidados da aos cuidados do estado e que recebesse a visita dos pais para que pudesse haver novamente essa integração dos pais biológicos e nós queremos neste momento agradecer e também elogiar aqui a atitude do juiz porque ele realmente acolheu a nossa a nossa sugestão e assim determinou e eu acho senhor presidente que nós realizamos um grande trabalho essa CPI chamando estas pessoas ouvindo a cada uma delas e chegamos a esta conclusão de que realmente a adoção destas cinco crianças houveram muitas irregularidades isso foi provado com a nossa investigação com a investigação desta CPI e por isso senhor presidente nós nos sentimos aqui atendidos pelo senhor juiz com essa decisão do juiz das crianças serem recolhidas pelo estado e voltarem aos pais biológicos e eu quero mais uma vez parabenizar a todos os colegas deputados a esta presidência a nossa relatora pelo esforço pela dedicação algum sacrifício que nós realizamos para chegar a final a essa investigação e mostrar ao Brasil que realmente houve tanta irregularidade e reconhecido agora pela justiça voltando atrás e fazendo com que as crianças voltem aos pais biológicos muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Paulo Freire e nós entendemos dessa forma também eu acho que com essa decisão do juiz Capio é o reconhecimento nós não estamos entrando aqui no juízo de valor em outros aspectos mas é o reconhecimento de que esse processo foi evado de vícios nós já tínhamos essa convicção aqui na CPI e portanto o desafio agora é saber qual é a extensão dessa desses processos de adoção cujo Monte Santo passa a ser um fornecedor vamos dizer assim entre aspas importante em vários outros casos eu queria registrar aqui também na pergunta do E-Democracia que os nossos assistentes estão aqui interagindo com a CPI as duas perguntas já foram praticamente elucidadas feitas pelo SAD e FALT se as famílias estão dispostas e qual será o processo de retorno aos seus pais biológicos o juiz decretou hoje de manhã o retorno a outra pergunta que ele faz é que tipo de advertências constam no processo para que essas crianças continuem com os pais adotivos mesmo já tendo sido requerido pela mãe biológica o retorno dos seus filhos fica defasado em função da decisão recente do juízo não havendo mais nenhum deputado eu queria facultar a palavra a doutora Lenora para fazer as suas considerações do que queira ainda esclarecer e suscitar informações a SCB eu gostaria de esclarecer que segundo consta de reportagens também da internet e de tudo que nós discutimos e apuramos existe uma investigação feita pela corrigidoria do tribunal de justiça da Bahia que em nenhum momento foi chamado a falar sobre se houve irregularidade não houve irregularidade o que aconteceu e na fala do corregedor e na fala do tribunal de justiça da Bahia isto realmente não ocorreu o processo é legítimo e está respaldado em trâmites legais se discutido o processo de destituição de fato para o poder acumulado com a adoção sem a medida protetiva em conjunto é óbvio que terão erros terão equívocos mas toda decisão judicial é passível de recurso e as famílias vão sim recorrer da decisão do doutor Capio da qual nós sequer fomos intimados tendo em vista que nós estamos presentes aqui hoje então não houve intimação como o senhor mesmo disse essa publicação foi feita hoje pela internet pelo portal por não sei que meio exatamente mas nós não tivemos acesso ao conteúdo da decisão a forma que isso vai ser feito e o que nos preocupa muito é o aspecto psicológico dessas crianças tendo em vista que no dia 24 de outubro próximo passado houve requerimento do ministério público da Bahia para que as crianças tivessem em suas legítimas famílias da guarda que as crianças tivessem uma avaliação psicológica justamente para que se evitasse maiores prejuízos e que após esse requerimento do ministério público protocolado houve uma mudança de opinião houve uma mudança de postura e agora a notícia de que houve uma revogação desta guarda provisória senhor presidente só um mais só porque ficou muito patente nesta nesta CPI de que houveram tantas irregularidades ficou muito patente nesta CPI portanto eu quero respeitar aqui a opinião da advogada porém nós chegamos a essa conclusão de que o juiz tomou uma decisão não considerando por exemplo o relatório do do conselho tutelar não considerando também o relatório dos promotores e tudo isso ficou patente aqui em toda essa CPI estas irregularidades e é tão patente isso que nós chegamos a essa conclusão de que o juiz volta atrás tomando esta decisão hoje de devolver as crianças aos pais biológicos portanto fica patente esta CPI que este trabalho que nós realizamos foi um trabalho sério um trabalho imparcial imparcial e nós chegamos a esta conclusão e eu me dou por vencido nessa CPI em tudo aquilo que nós lutamos para conseguir e nós chegamos a esta conclusão que nós conseguimos eu me sinto vitorioso nessa CPI pelas irregularidades que foram cometidas neste caso desta adoção dos assuntos de crianças muito obrigado senhor presidente não havendo mais nenhum deputado nenhuma deputada e já feitas as considerações finais da nossa convidada a doutora Lenora que prestou os esclarecimentos importantes aqui para que a gente pudesse ter também essas informações acumuladas por parte das famílias eu dou por encerrada essa audiência pública agradecendo a presença dos senhores deputados e deputados de toda a assessoria e imprensa e informando que nós temos e precisamos da confirmação dos senhores deputados a audiência pública em São Paulo na quinta-feira está certo pela manhã e investigação de três casos que estão pautados pela CPI que estão sendo acompanhados pela polícia civil pelo núcleo de direitos humanos de São Paulo e pela polícia federal e na sexta-feira pela manhã na cidade do Rio de Janeiro também para ouvir casos e audiência públicas trazidas pela sociedade do Rio de Janeiro senhor presidente pela eu diria deliberação de requerimentos aqui a senhora diria agora eu tenho coro para deliberação de requerimentos que aqui pela informação é que tem deliberação de requerimentos assessoria nos informa que não há coro suficiente para ser nominal para dar entrada mas a senhora pode já antecipar e acho que sem nenhum problema não não se tem requerimento para aprovar ah você está perguntando se tem alguma aqui está na pauta tem deliberação de requerimento oi estava aguardando a assessoria está informando que estava aguardando e não foram apresentados aqui não tem nenhum requerimento para aprovar nessas vamos dizer estava previsto mas não foi confirmado está certo portanto temos por encerrada nós vamos então rapidamente ouvir as informações reservadas que a doutora Lenora tem para nos fornecer rapidamente e vamos fazê-lo é nós vamos fazê-lo aqui mesmo só que sem a presença da imprensa eu queria submeter-se alguma objeção de senhores e senhoras deputados para essa audiência em reservado não havendo a mesa considerada aprovada com o apoio de todos os deputados presentes a sessão está encerrada essa sessão aberta está encerrada